A nossa atividade de alfabetização é a nossa apostila, tá? Na página 38, onde nós vamos trabalhar a atividade referente às famílias silábicas, tá bom? Nós temos aqui a letra B, D e o A, o B, o D e o FAM, desculpa a tia falou A, o B, o D e o FAM, temos o A, E, I, O, U Nós vamos juntar a consoante com a vogal e formar a família silábica da letrinha Juntar a consoante com a vogal e formar a família silábica da letrinha, ok? Vamos juntar a consoante com a vogal e formar a família silábica da letrinha Vamos lá? B com A B Então nós vamos escrever aqui, ó Agora vamos para a próxima letra O D, que é o D D com A, D D com E, D D com I, D D com O, Dó D com U, Du Du D, 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 Dó, Du Agora para finalizar nós vamos para a letra F F F F com A, Fá F com E, Fé F com I, FI F com O, Fó F com U, Fú Fá, Fé, FI, Fó Fú Ok? Então nós vamos preencher o quadro com as famílias silábicas Lembrando de observar a consoante em destaque E juntá-las com as vogais Porque a família silábica é o encontro de uma consoante com uma vogal Tudo bem? Essa outra atividade aqui A tia vai explicar em outro momento A nossa de alfabetização é apenas essa daqui Ok?